Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se tu chegou por aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Carolina e aqui eu posto muito conteúdo sobre moda, beleza, dicas de looks, comprinhas, resenhas de produtos, perfumes, muita coisa legal. E eu espero que você venha fazer parte aqui do meu grupo de amigos e amigas se inscrevendo no canal e deixando teu like, fazendo aquele comentário, que isso me ajuda muito. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, tudo que eu comprei no mês de novembro. Gente, eu confesso que eu adoro fazer umas comprinhas, né, como vocês já sabem. E esse mês eu fiquei meio... eu quase não comprei nada. Eu ouvi tanto que o vídeo de hoje não tem nenhuma peça de roupa, nem sapato, nem acessório. É exclusivamente produtos de beleza. Por quê? Dois motivos. O primeiro, quando chegou novembro, eu comecei assim a me programar para o que eu fosse comprar, comprar na Black Friday. E aí, várias lojas, e-commerces e tal, começaram a fazer aquele aquecimento, né, da Black Friday. Só que eu comecei a prestar atenção em uma coisa, né, que a Black Friday, que estava acontecendo nas lojas que eu costumo comprar, estavam dando cupons de desconto que, particularmente, elas sempre dão, assim, ao longo do mês, no app. Então, assim, eu não achei que fosse tanta vantagem assim. E a segunda coisa foi que a gente passou o mês de novembro, praticamente, aqui em casa, todo mundo doente. E isso fez com que eu não saísse de casa para comprar nada e nem tivesse vontade de comprar nada, porque eu estava tão aborrecida, assim, e primeiro foi o meu filho que ficou doente, depois eu, depois o meu marido, depois eu voltei a ficar doente. Assim, então, não tive vontade de comprar nada, não. E aí, dentre essas coisas de ficar doente, eu fui na farmácia e comprar um antibiótico para mim na ocasião, né, e eu lembrei de um BB Cream que eu usava há um tempo atrás e nunca mais tinha voltado a comprar. Por quê? Eu gostava dele, achava que ele deixava a minha pele muito bonita, só que eu acho que ele transfere muito, assim, ele... Onde eu encostava, ficava a minha pele ali, né? Mesmo assim, eu comprei porque eu gosto e vamos ver, né, se ele mudou alguma coisa, ainda não usei. Estou falando do BB Cream da L'Oreal. Ah, apesar, gente, o preço dele da época que eu pagava, que eu comprava esse produto para agora, aumentou consideravelmente, eu fiquei, assim, bem chocada. Só que aí na farmácia que eu fui, tinha um desconto, porque eu... Há uns programas que tem em algumas farmácias, não sei se na região de vocês tem, mas há uns programas de fidelidade, vamos dizer assim, né? Daí dava um desconto, ainda assim saiu, sei lá, 40 reais. Eu lembro na época que eu pagava 20 e poucos nesse BB Cream. Mas enfim, eu comprei, é o BB Cream da L'Oreal, a minha cor é a clara, cobertura natural, mas pra mim ele tem uma cobertura legal, assim, pra minha pele, que eu não tenho grandes manchas, né? Tem um pouquinho de mancha, que surgiu agora, recentemente, depois que eu fiz 30 anos, apareceu um melasminha e tal, uma coisinha pouca, mas que eu venho tratando. Então, assim, nada que exija grandes coberturas. Gente, se vocês escutarem um barulho a mais, é porque a minha vizinha, ela tá com as crianças de férias, e estão tudo brincando na piscina de vôlei. Então, assim, daqui a pouco tem jogo, eu já tô vendo que eles já estão parando, porque vão se arrumar pro jogo no Brasil. E aí, eu também comprei a Avon. Gente, peraí, deixa eu pausar que eu esqueci de pegar uns esmaltes. Já dei spoiler pra vocês da compra da Avon, né? Que eu comprei esmalte, tinha esquecido de pegar, peguei aqui agora. Então, eu vou mostrar já logo de cara esses esmaltes que eu comprei, que são da coleção Nova. Eu comprei só dois. Um é um prateado que chama Armadura de Prata. Eu acho lindo agora pro Ano Novo, pro Réveillon, acho que vai dar um super efeito, né? Nas unhas. E peguei esse. E peguei também um douradinho, mas ele não é aquele dourado que grita, sabe? Até parece que ele tá prateado. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, ele é um dourado meio que com partículas prateadas. Será que vocês conseguem me entender? E o nome dele é Tesouro Guardado. Os dois eu peguei da Avon. Também peguei da Avon. Gente, eu não sei se o erro foi meu ou se foi da própria marca, tá? Porque eu queria dois batons que eram lançamentos. Ai, meu Deus, cadê? Só que faltava ter que levantar aqui de novo pra pegar o outro. Não, tá aqui. Tá aqui. Eu queria dois dessa coleção aqui que vem com essa embalagem bonitinha, né? Esse aqui, inclusive, é o Feitiço Proibido. Que ele, gente, ele é mais pro vermelho, ó. Ele é bem tom de vermelho, bem pro Natal mesmo. Eu acho lindo. E eu queria o outro que é Encanto Alguma Coisa. Só que eu não sei se foi eu que digitei errado ou se a Avon me mandou enganado. Ela me mandou o Goiaba, que também é da mesma linha, que faz parte da linha mate. Porém, ó, ele não vem com a embalagem bonitinha, né? E eu queria, na verdade, era o Encanto, que é um tom diferente do Goiaba. Então, assim, vou pedir agora no próximo, vou pedir esse que eu queria, porque... Era o que eu queria, né? Não era esse. Aí também peguei, gente, essa base aqui, que é lançamento, que é a Natural Real, base líquida da Colortrend. Essa linha tem a Matte Real líquida, que é um rebocão. Tem a Glow Real, que ela tem partículas de glitter mesmo, que eu particularmente não gosto. Tem a Matte Real, versão bação, que inclusive eu já resenhei aqui no canal. Tem vídeo dela. E tem... E agora tem essa, que é a Natural Real. Diz que ela é uma cobertura mais leve, que eu gosto bastante, principalmente agora no verão. E tá dizendo que ela tem com nutrientes de água de coco, fator de proteção 20. Eu peguei uma cor um pouquinho mais escura, o quê? Na esperança de ficar bronzeada esse verão. Vamos ficar? Não sei. Mas de qualquer jeito, daqui a pouco, ficando ou não bronzeada, eu vou resenhar essa base pra vocês. Então, se ficar um pouquinho mais escura, vocês já sabem o motivo, né? Que eu que comprei, propositalmente, uma base mais escura. Daí, gente, já mostrei em vídeo de acabados. Eu acho que foi no último acabado. Ou, se não, vai ser o próximo. Esse sabonete esfoliante aqui, da Avon, que ele tinha saído de linha. Quer dizer, na verdade, é o seguinte. A Avon bota na revista, daqui a pouco tira, bota, sabe? Tira, bota, bota, tira. E aí, eu adorei esse esfoliante. Eu adorei porque ele tem os grândulosinhos bem bacanas, esfolia bastante, deixa a pele bonita. E não vi, é violeta cremosa, linda e inspiradora. Não, linda e inspiradora e tem a nota dele é violeta cremosa. O cheirinho, assim, normal, nada extraordinário. Mas eu gostei bastante do produto. E daí, eu vi no site. Daí, eu mandei buscar esse esfoliante aqui. E essas foram as minhas comprinhas da Avon. Daí, gente, uma Black Friday que realmente valeu super a pena, foi a do Boticário. E aí, eu fiz umas comprinhas de umas coisas que eu queria. Tipo, a minha lista de perfumes que eu quero do Boticário é extensíssima, né? Só que eu já tenho muito perfume. Eu fico pensando assim, ai meu Deus, mais um perfume pra quê, né? Pra quê, caralho? Pra quê? Né? Aí, só que assim, como tava na Black Friday, eu aproveitei. Deixa eu mostrar logo os perfumes de cara, tá? O primeiro, que tava com uma super promoção. Então, metade do preço saía R$56,90. Foi esse aqui, que é o Free Hugs. Quando eu vi as resenhas desse perfume, ou quando alguém comentava desse perfume, eu já logo imaginava que era um perfume bem alavandado, assim, com muita lavanda. Eu gosto das notas de lavanda, mas eu já tenho bastante coisa com lavanda. Eu tenho o Bacherri, que tem lavanda. Eu tenho o Lavandinha, que é um body splash, que tem performance de perfume. E que é bem, é só lavanda mesmo. Tenho outros ali de lavanda. Mas, mesmo assim, eu quis, porque todo mundo falava que ele era muito confortável, muito gostoso. E a família olfativa dele é chipre. E eu gosto muito de perfumes que tem essa característica. Que são perfumes, não são chipres, né? E aí, gente, quando eu senti, foi uma grata surpresa. Eu não sei se tem lavanda na nota, né? Mas eu, se tem, ela não está tão presente quanto os perfumes que tem lavanda, né? Vou borrifar aqui no ar. Não sei se... Nossa! Ele, literalmente, é um abraço. É um perfume muito confortável, gostoso. Não é aquele cheiro, assim, que geralmente tem lavanda, musky, essas coisas. É um shampoo limpo. Eu não sei se é almíscar, mas na minha percepção olfativa, ele é um perfume almiscarado. Mas, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ele é um chipre muito gostoso, confortável. Um spoiler, só que ele não fixa muito na minha pele. Eu vou testar mais, mas, a princípio, ele não fixa muito, assim. E... Mas eu já amei. Já amei, já virou o meu gridinho. Aí, eu peguei um lançamento. Que só por eu ver as resenhas das pessoas, eu já pensei, eu quero esse perfume. Eu quero esse perfume. Porque o irmãozinho dele, eu já amo. Já é um perfume, assim, que, meu, eu amo muito. E aí, eu pensei, assim, bah, vou pegar esse... Esse perfume novo. Pelo que as pessoas estavam comentando, eu, assim, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu tô falando do Florata Flor de Eclipse. Flor de Eclipse. Eu tenho o Flor Supreme, que é totalmente diferente desse. E esse aqui, eu acho até que ele pode ser mais fácil de agradar. Agradar mais pessoas do que o Florata Flor Supreme. O Florata Flor Supreme, ele é um perfume bem atalcado, assim. E... porque tem bastante nota de íris. Esse aqui, gente, meu Deus do céu, as crianças da vizinha estão fazendo um escândalo na piscina, gente. Não tem noção. Não sei o que que houve ali, não sei se alguém se afogou. O negócio ali tá... tá feio, Jesus Cristo. Deixa eu tirar o cheiro do Free Hugs aqui. Olha o braço de geleia da pessoa sacudida. Aí vamos botar esse aqui, vamos sentir esse Florata Flor de Eclipse. Nossa. Esse aqui, gente, se tu gosta, do Ilia Secreto, tu vai gostar desse. Ai, meu Deus, eu nem sei dizer qual... Ele é um perfume muito gostoso. Eu acho que ele é um perfume que combina com ocasiões noturnas. Acho que ele combina com ocasiões noturnas. Eu sinto, eu não sei se... Eu sinto frutas nele, frutas roxas. E uma flor também que eu não sei identificar, que talvez seja essa Flor de Eclipse, né? E ele é muito gostoso mesmo. Não testei ainda a reflexação e a projeção. Não testei porque eu tô tentando secar um perfume aqui que eu já tô até com ranço dele. Que eu tô usando só ele pra ver se ele acaba. Porque ele tá só no restinho, sabe aquele só restinho, só restinho? E eu tenho um pouco de toque. E tem alguém me ligando. Ai, gente. É de São Paulo. Recusar aqui. Ô, Jesus. Cheio de interrupção esse vídeo hoje, né? Esse pessoal de São Paulo que liga pra... Passar a trote. Dizer que a minha filha... Nem tenho filha, tá... Tá sem questão. Daí, continuando falar de... Tô devaneando demais hoje, né? Continuando a falar das minhas comprinhas... Ai, gente! Esqueci uma compra da Avon super importante. Acabei de olhar aqui que eu vou mostrar agora. Para, para tudo. Mostrar aqui uma paleta. Que agora é o lançamento da Avon. Na verdade, eu queria todas. Mas eu pensei assim... Gente, só tenho dois olhos. Já tenho muita paleta. Vou fazer um vídeo qualquer dia mostrando as minhas paletas. E... Apesar de que eu amo sombra, né? Mas, enfim. Eu pensei assim... Ai, vou pegar o outro. As outras eram cores que eu já tenho muito parecidas. E eu peguei essa. Que eu não tenho tanto. Apesar de eu não usar muito essas cores. As outras eu tenho mais parecidas. Porque eu acabo usando mais aqueles tons, né? Que eram tons serrosos, tons rosados. Esse aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Essa paletinha aqui. Olha que graça. E são nove tons. Deixa eu tirar o plastiquinho. E são tons assim, ó. Mais frios. E mais noturnos. Ó. Tem dois tons de azul. Tem um pretinho. Será pretinho? É um pretinho. Assim, não bem preto. Cinza. Um champanhezinho. Um marronzinho. Então, assim. Achei uma paleta bem versátil. Pra usar em ocasiões noturnas. Mas, de repente, você consegue usar de dia também, ó. Se tu pensar, botar esse aqui. Esse com esse. Esse aqui, né? Dá pra usar de dia também. E achei bem bonita. Bem bonita mesmo. E eu peguei essa paletinha. Gente, eu nunca sei. Nunca lembro os preços, né? Mas, enfim. Então, sorry. E aí, vamos voltar pro Boticário. Continuar. Para pesar desse paralelo. Tinha esse sabonete líquido aqui. Que eu amo coisas que tem ameixa, né? Eu acho muito gostoso. Muito frutado. E aí, tava por vinte e poucos reais. Vinte e três, se eu não me engano. E eu acho que... E ela tá com bom desconto. E eu achei, assim, que valeria a pena. E aí, eu peguei pra tomar banho. Bem cheirosa, né? Sabonete líquido flor de ameixa. E já senti o cheiro. É uma delícia, gente. Peguei também. Comprei também esse óleo. De ameixa. Eu amo esse óleo. Na verdade, eu amo óleo corporal. Sempre gostei. Sempre gostei. E quando eu tava grávida mesmo, gente. Eu usava um vidrinho desses de óleo a cada duas semanas. Eu tomava um banho de óleo. Depois que eu passava todo aquele óleo. Eu ainda passava creme hidratante. E eu engordei vinte quilos. Sempre falo isso. E não tive estria. Não tive estria, então. Os médicos dizem que não tem muito a ver, né? Mas eu acredito. E se tá recomendado, bora, né? Seguir, né? Tentar amenizar. Esse óleo, gente. É muito cheiroso. Muito gostoso. E eu tô louca pra usar ele. Acho que hoje eu já vou usar. Inaugurar. Não inaugurei nada disso aqui ainda, tá? Peguei, gente. Isso aqui. Que esse eu vou usar direitinho. E eu vou contar pra vocês se funciona. Ele estava na promoção. E é um gel creme redutor de rugas. Retinol puro. Ai, Carolina, tu não tem ruga. Gente, não tem ruga, óbvio, né? Mas eu tenho linha de expressão porque eu sou muito expressiva. Então, assim. Eu já tenho um pouquinho aqui no bigode chinês. Tenho algumas aqui, né? Sou meio brava. Aqui eu tenho essa linha. Tenho algumas aqui. Na região dos olhos, eu estou começando. Porque eu tenho a pele muito seca, né? Porém, esse creminho não pode passar na região dos olhos. Ele é bem tiquititinho, né? E ele é de uso noturno. E quando tu usa ele no outro dia, tu tem que usar protetor solar de no mínimo fator 30. Então, vale cuidar disso, né? Eu vou usar direitinho por um certo período de tempo. E depois eu vou gravar um vídeo contando as minhas percepções sobre o produto. Aí, gente, eu falo sempre que eu tenho memória olfativa, né? Que às vezes eu penso num cheiro e que me lembra de alguma coisa, algum evento bom. E quando eu me formei em direito, aos bons, faz 10 anos atrás, eu ganhei o hidratante de uma convidada da minha formatura. Que ele era muito gostoso e era do Boticário. Só que eu nunca mais encontrei. Só que o que eu percebo? Porque o Boticário, às vezes, ele traz a mesma fragrância, com um nome diferente, em outra linha, né? Eu lembrava que era da Cuid-se Bem. E eu não achava mais o que ele tratou. Aí, gente, eu comecei a pesquisar nessa Black Friday. Não estava na Black Friday esse produto, mas eu pensei assim, ó, vou pesquisar, mais ou menos, pelo que eu me lembro, do cheiro, pra ver se eu encontro. Porque na época eu ganhei muito hidratante. Então, assim, ó, eu usei ele, me apaixonei. Só que eu tinha outros tantos hidratantes que iriam vencer, né? Se eu não usasse, eu acabei usando. Porque eu ganhei muito isso. Eu ganhei muito Boticário quando me formei. E aí, eu assim, bavo, vou dar uma pesquisada. Eu lembrava que tinha nota de algodão. Mas eu não achei nada que fosse semelhante, sabe? Que tivesse a combinação exata. E aí, eu achei esse aqui, ó, leite e mel. Gente, eu tirei de dente. Eu comprei, assim, meio que na sorte. Mas eu me apaixonei completamente pra esse cheiro. Porque ele é o cheiro exato do hidratante que eu usei há uns anos atrás. E que eu amo, gente. Agora eu tenho certeza que ele vai virar meu carinho de queridinho. Por quê? O que que esse cheiro aqui tem demais? Ele é um cheiro de limpeza. Ele é um cheiro de limpeza, de sabonetado. Mas, ao mesmo tempo, ele é confortável. Eu acho que porque tem leite, mel, enfim. E ele é muito gostoso. E ele não interfere muito. Eu não brinco com a maioria dos meus perfumes. Então, vai ser meu queridinho, com certeza. Gente, essas foram as minhas comprinhas de novembro. Não teve nada de roupas. Não teve produto de beleza. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha assistido até aqui. Um beijo grande. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!